Música Eu penso em história, partir do presente. Nós sabemos que o passado ganha significado a partir do presente. No início do ano eu tinha que ensinar para os alunos o conteúdo de sociedade colonial. Eu queria que eles analisassem a relação histórica entre homens e animais do período colonial e fizesse uma relação com a atualidade deles. Num primeiro momento eu fiz uma avaliação diagnóstica com os alunos para introduzirem no assunto e ao mesmo tempo verificar como estava a escrita deles, perceber se eles conseguiam relacionar homens e animais de uma forma, de um raciocínio histórico. Utilizar documentos históricos de diferentes naturezas, de diferentes épocas dentro da sala de aula permite aos alunos perceberem como o conhecimento histórico é construído. Então eu procurei trazer documentos escritos, de livros, de artigos, ao mesmo tempo que eu trouxe documentos iconográficos. Essas pinturas eu usei de uma forma criteriosa, no sentido de que os alunos percebessem que era uma fonte histórica. Tem os tropeiros que vão buscar um luar no Rio Grande do Sul para vender nas feiras de Sorocaba e de Minas Gerais. Na etapa de pesquisa, eles tinham que ler os documentos e coletar as informações que eles achavam mais relevantes e interpretá-las. Quando eles terminaram essa etapa da pesquisa, eles já tinham condições de escrever o próprio texto, dizendo como era a relação entre homem e animal no período colonial. Eles produziram o texto e partiam para o estudo de casos, que aí nós analisamos os documentos do presente. A lei municipal que eu escolhi para analisar com os alunos trata justamente da questão dos animais. Os artigos que vocês acharem que a aplicação ocorreu e é satisfatória aqui no bairro, vocês vão colocar o número aqui na frente. Os artigos da lei que vocês acharem que não foram aplicados ou foram aplicados de maneira insatisfatória, vocês vão colocar o número aqui. Diariamente, diariamente eles têm contato com esse problema. Eles trouxeram vários relatos de maus tratos no bairro. Vários animais perigosos, como pitibu, solto, sem coleira, que é obrigatório na lei. A ideia de fazer uma carta endereçada à prefeitura no final do projeto era tentar fazer com que os alunos percebessem que eles eram sujeitos históricos. Então o que eles fizeram? Eles pegaram os conhecimentos que eles tinham no período colonial e esse conhecimento serviu para aprofundar os argumentos que eles estavam utilizando em cima da questão dos homens animais hoje. Aí a gente escreveu, passou as principais ideias daqui, o que estava sendo feito e o que não estava sendo feito, para a gente mandar passar para eles, porque eles não vão saber. Se a gente não falar, eles não vão saber. Foi muito legal, porque a gente aprendeu a história do Brasil e como os animais eram tratados no período colonial e agora. Então, vamos lá.